Andei pensando em te ver Andei querendo não te querer O tempo é pai dos bons sonhos E essa noite eu sonhei com você Detestando a vida Seu sorriso me alegra Conforte é minha droga Me inspira pros love song Olha, a chuva lá fora Nublado em mim Sim, esse seria meu fim Mas às vezes eu fingi que tu tá aqui pra mim Me inspira tua voz Calma, nós tamo a sós Alma, lá no fundo ainda dói Trauma do tempo veloz Lembrei da tua fama As estrelas cantam teu nome pra mim Esperando o tempo dar uma chance Pra eu te mostrar pro que eu vim As estrelas cantam teu nome pra mim Esperando o tempo dar uma chance Pra eu te mostrar pro que eu vim E aí 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 E aí